Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu ficava em casa e você no bar Várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho e a gente se amar E eu sempre vivi pra você E eu me entreguei a você Mas chegou ao ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Eu tô solteiro Perdendo o dia inteiro Te falei, cê não acreditou Agora a poeta virou Eu tô solteiro Perdendo o dia inteiro Te falei, cê não acreditou Agora vai me dar valor Eu sempre vivi pra você Eu me entreguei a você Mas chegou ao ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Eu tô solteiro Eu tô solteiro Perdendo o dia inteiro Te falei, cê não acreditou Agora a poeta virou Eu tô solteiro Eu tô solteiro Eu tô solteiro Perdendo o dia inteiro Te falei, cê não acreditou Agora vai me dar valor Eu tô solteiro 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 Eu tô solteiro